Vem pra cá, por favor, o Fred Silveira tá me chamando ao vivo, o Fred Silveira que tá lá na porta do complexo prisional. Nós estamos trazendo aqui a cobertura completa desse caso, desse fisiculturista suspeito de matar a própria mulher. Um crime brutal. Fred Silveira, tem novidades? Ele foi ouvido pela polícia? Tem sim, Branqui. Ele foi ouvido sim. A gente recebeu a informação agora há pouco de que a doutora Bruna, delegada da Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia, esteve aqui no final da tarde, conversou com o Igor, mas ele preferiu ficar calado. Agora há pouco nós entramos com a informação de que o Igor não estaria aqui no presídio, porque ele teria sido levado para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Isso porque, segundo informações, ele teria sido agredido aqui dentro do presídio. A polícia penal, recebemos agora há pouco uma nota também, disse que abriu um procedimento administrativo para apurar essas denúncias que foram feitas com relação a essa possível agressão do Igor aqui dentro do presídio. Mas a informação que nós temos é que a delegada já saiu aqui do presídio, sim, ela teria tentado falar com o Igor, mas ele permaneceu calado durante o tempo todo, de cabeça baixa, não quis dar detalhes, esse é um direito que ele tem, mas permaneceu calado. Essa era uma expectativa da própria polícia de conversar com o Igor agora à tarde para que ele pudesse trazer informações de como tudo teria acontecido. A gente relembra aqui que o Igor, como a gente viu agora há pouco, chegou a ligar para a família avisando que a Marcela havia caído, que ela tinha sofrido um acidente enquanto limpava a casa. Ele ligou também para a mãe dela, ou seja, nesse momento, quando ele dá banho nela e leva ela ao hospital, ele teve ali a hombridade de ligar para a família dizendo que ela tinha caído. Hoje, aqui no presídio, ele decidiu então ficar calado diante da polícia e resolveu que não falaria mais nada a respeito do caso, expossivelmente orientado pela defesa, Branquinho. É muita conversa fora de sentido, né, de falar que foi... Eu não vou nem falar disso, falar que foi agredido em complexo pessoal, mas você caô, você caô, caô. Aí foi lá passar por exame de corpo de delito, né, porque a lei, né, tem que... Mas falar mesmo com a delegada, ah não, agora eu vou me manter no meu direito aqui constitucional de ficar calado, de não produzir prova contra mim mesmo. Essa é a verdade. Valeu, Fred, muito obrigado, meu irmão. Qualquer nova informação chama que a gente liga direto contigo. Inclusive, esse homem tem passagem por tráfico de anabolizantes. Ele tem passagem também por violência doméstica. E você vai ver agora os últimos detalhes deste caso terrível, dessa mulher que morreu após ser agredida pelo próprio marido. Agredida não, ela foi espancada. Eu vou trazer detalhes pra vocês, documentos, médicos, que eu tive acesso, que vocês vão ficar espantados. Vou trazer pra vocês o perfil desse homem, aliás, com coisas aí do passado dele, Ele que, para os alunos, para o público em geral, sorrisos, um homem agradável, que não parecia fazer mal a ninguém, mas dentro de casa, a história era outra. Essa mulher viveu um verdadeiro calvário. O que aconteceu com ela é triste demais.